E aí pessoal, quem disse que panela velha não faz comida boa? Reparem só o baitacarrão que vamos apresentar para vocês. Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê, o palco do momento foi sendo o Grau Norte, junto à BR-101 tivemos a felicidade de pegar essas imagens. Um baita de um carrão das antigas no capricho pessoal, vale a pena conferir. Desejo a vocês um ótimo entretenimento e recebam aí o nosso abraço fraterno. Olha aí pessoal, das antigas aí, baita muriçoca, inteirinha, bonitinha, no capricho. Obrigado.